Não para de chover E eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho, rima com nota paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, juro, não preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não para de chover E eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei, desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho, rima com nota paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, juro, não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, juro, não preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe apagar a fogueira do meu coração Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto